Olá meus gatinhos, olá meus gatinhas, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou a Ana Ladeira e hoje vou mostrar para vocês como eu faço para higienizar o meu banheiro. Quem é que não gosta de um banheiro assim, ó, limpinho, cheiroso, longe de chernes, baquetérias, não é mesmo? Um banheiro que vai ficar aí a semana inteira cheirosinho, limpinho. E se você quer saber qual é o meu segredo, venha comigo que eu vou te mostrar. A gente não repare, tá? Meu banheiro é extremamente simples, como toda a minha casa, tá? Eu lavo o banheiro, vocês, lógico, podem fazer diferente, eu estou falando como eu faço, tá? Eu lavo meu banheiro duas vezes na semana, eu lavo na segunda-feira e lavo na sexta-feira. E nos outros dias eu faço uma higienização, tá? E não leva nem cinco minutos, é super rapidinho mesmo. Então aqui está meu banheiro, né? Eu abri ali a janela, porque o correto é estar a janela aberta. E aí eu vou tirar, tá? O que eu tenho aqui na pia, eu vou tirar o papel, vou tirar a cestinha de lixo. Vamos lá? O produto que eu vou mostrar para vocês que eu uso, quem me mostrou, quem me apresentou ele foi minha cunhada, Leção. Nossa, só tenho a agradecer a ela, porque assim, nunca mais essa casa vai ficar sem esse produto. Porque ele é maravilhoso, tá? E o produto é lisofóbico. Ele é germicida, bactericida e fundicida. Quando vocês forem comprar, eu comprei aqui o original, tá? Quando vocês forem comprar, dá uma lidinha na instrução de uso, tá? Para vocês se adaptarem aí ao seu jeito. Porque é lógico que cada um vai ter o seu jeitinho de usar. Eu coloquei ele aqui dentro, tá? E aí eu vou jogar primeiro na minha pia. Como é um produto que tem o cheiro forte, eu deixo a janela aberta. Jogo no meu vaso, eu gosto de jogar no vaso todo, gente. E aí eu vou deixar agir aqui por 10 minutos. O produto poder, né, fazer o seu trabalho de matar os germes e as bactérias aqui. Aí fica 10 minutinhos e a gente volta. Aqui no banheiro, eu tenho dois paninhos. O rosinha, ou na pia. O verdinho, eu uso no vaso. Se vocês não quiserem usar o paninho, ah, não quero, porque eu gosto de jogar fora. Porque se eu não pode usar no papel toalha, não tem isso que acontecer, tá? Mas eu gosto. Eu uso e também depois do uso eu já lavo. Já lavo, pronto, seca, seca e lavo pro outro dia, tá? Esses paninhos aqui são baratinhos, secam rapidinho. E eu gosto muito deles. Eu vou começar na pia. Aqui é álcool. Vou colocar um pouquinho de álcool pra passar aqui em cima, ó. No espelho. Eu prefiro o álcool, mas pode ser um desinfetante também, ou paninho seco. Eu gosto do álcool. Eu gosto do aroma do álcool. Aí eu vou vir passando o álcool. Ó, esse paninho, eu gosto do álcool. Eu gosto de passar aqui também, ó. O do vaso, eu gosto de deixar ele só pro vaso. E aqui. Eu vou pegar o meu paninho. O paninho que eu passo no vaso. E vou fazer o mesmo processo. Vou passar nele todo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Fiquem atentos Quem não é inscrito se inscreva Ativa o sininho de notificação Porque o vídeo não morreu aqui não No próximo eu vou mostrar Para vocês como eu higienizo O meu sapato Tchau, beijão Até a próxima